Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é a Mandy, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje tá 2 milhões. Loopei 5 geradores, é, tá passada. Então, o vídeo, ele aconteceu durante a live, né? E durante o nosso projeto, que é o Hardcore Survivors, que você pode estar clicando aqui, ou aqui, não sei, pra estar acessando a playlist, o projeto é super legal, convido vocês a irem lá. E eu encontrei um One, gente, esse One, ele correu atrás de mim o jogo inteiro. Não adianta falar por causa das palettes, que eu tava no The Game. Tem 50 mil palettes, e é sobre isso. Então, confiram, espero que vocês gostem, né? Confiram as gameplays aí, foi muito legal, gente. Consegui segurar ele o jogo todo, ele me odiou no fim da partida. Ficou bem brabo comigo. Espero que vocês gostem das partidas, gente. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, e de se inscrever aqui no canal também. A gente tá quase batendo 30 mil inscritos, gente. Tô muito feliz. Muito obrigada pela ajuda de vocês e todo o suporte sempre, tá bom? Bom, boas partidas pra vocês. Eu acho que é o melhorzinho, o melhor, né? Não, tem a Miquela. Emito o xaropinho, vai se foder. Emito o xaropinho aí mesmo. Ah, papai! Já, já foi. Amor de nós. Miquela, eu acho... Pergunta pra Adam, quem é a blogueira mais nariz em pé? Ih! Ai, ai! Ela vai super falar, já não vai virar um livro. Com certeza ela vai falar. Eu sei, eu posso falar. Pode mandar no WhatsApp e tá, a gente vai estar olhando aqui. Ai, no privado eu conto tudo. Eu não conheço esse nome, gente. Eu aprendi, eu aprendi. Conta aí, vocês vão descobrir pela minha afeição. Ó, a Adam vai contar no privado. E a gente vai descobrir pela... Vocês vão ter que imaginar pelo... Imaginar. A gente vai morrer pela cama... Ai. E ela volta à vida, farei uma tala! Vou contar quem fez o babado comigo. Mas quem fez, com você, já fez com vários. No grupo, no grupo. Livreira famosa que tentou derrubar Adam Mead do YouTube... Uma das, né? Ai, olha a pergunta que dá. Ela do meu dá renda. Gente, ô amiga, já imaginava. Ai, se o amor acabou... Se o amor acabou... Não, se o dinheiro acabou, o amor acaba também. Ai, não, mas é que eu não sou com isso, né? É a Oni. Meu Deus, é a mesmaz de Oni. É a fofa. Eu quero a fofa. Ah, mas esse mapa é GG pra gente, hein? Não, pra... É, ó, amiga, cuidado, que é muito babado pra ele ganhar. Defende. Não, esse mapa é ótimo, pessoal. Vai, minha mulher. Amiga, sim, mas é Oni. É... Dá pra segurar ele e o poder... Não dá o poder logo de começo. O gasto é tudo as pallets. Ó, minha vez, vou tentar. Acho que aqui ele me pegou numa Dead Zone, mas... Ih, morreu. É, tenta segurar. Dead Zone. Tá embaixo ou em cima, amiga? Infelizmente, amiga. Eu acho que você está... Eu vou hit... Eu vou hit... Não, consegui segurar. Na Dead Zone eu já saí e cheguei numa pallet. Você tá sendo mijada, porque ele falou... É a mídia mesmo, eu vou dar uma chave. É isso, gente. Isso. Ah, tá. Continua beijando, vai. Tá olhichadinho por você. Ai, meu cozinho todo prolapçado. Ele leva sustinho, viu? Eu só consegui sair viva por causa da... Sustinho. Tentinho. Ele leva sustinho, ó. Olha esse... Olha esse tentinho que daí, pelo amor de Deus. Ela fez bem assim pra ele, ó. Uh! E ele saiu. Até errou. Vai ser só o susto aqui. É, eu tô gastando muita coisa pra vocês barbarizar aí e ele não pegar poder, tá? Aumenta. Tô gastando muita... Não pode parar de gastar, tá linda? Chega de gastar. Não, miga. É porque senão ele vai pegar poder cedo, vocês sabem. Aqui não é liquidação da magasumal, minha fofa. Mas aqui é assim que joga contra a One, hein? Tá, Averis. Eu tô brincando. Tá, é... Ó, eu dou... Nossa! Quita. Katao. Quita agora. Quita. Quita. Quita a carnissa. Quita. Ai! 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 Ai, o Katao! Próximo vídeo da Mandy mesmo. Comendo um cozinho de demônio. Tem que precisar, tem que precisar. Tem que precisar, tem que precisar. Tem que precisar. Ai. Ai! Ai... É a Maria... Dim, dim, dim... Do outro lado, hein? Estou com... um noiro. Ai, eu... Ai eu tancou, eu tancou, eu tancou. Ai, eu não tô... Não dá. Se tem que ele é o melhor deles do tipo de. Do outro lado, hein? Tainy, você tinha aqui. Se eu tenho algum motivo especial pra não ter zap, eu nunca tive, gente. Gente, eu não tinha redes sociais. Ele tá ruim com você, Mentei. Pode ficar, pode. Eu já humilhei ele o suficiente, já. Mas eu não ligo, não. Pode vir. Tá pouco, tá pouquinho. Amiga, se ele não tirar o totem e se ele despedir as vidas, eu tô com o pezinho, então. Tudo bom, Vitor? Vai ficar comigo no escritório, gato? Ah, ele vai ter um noé de um tamanho gays. Ai, esfinguei agora de pá, legenda. Meu Deus. É o próximo nome do vídeo também, de novo. E aí, gaysinha, cadê os geradores? Tô acabando, 95. Portas, foi. A porta é no pulo. Eu amei. Aí. Certinho, noé. Não, mas eu tô pensando... Olha, uma filha da p**** fala, o cupim meça. Aí o cupim, ó. O senhor nunca será esse tipo de cupim. Eu não sou só um cupim, eu sou a rainha dos cupins. Ah, ai. Boa. Estou deslumbrando. Isso, liga o cupim, vai ficar... Aê, GG. Bate em mim. Bate. O que que é isso? Ele tá aí? Amiga, o poder ligado, meus amores. Você aceitou? Vamos esperar? Vou ter que levantar meu braço aqui, ó. Espero poder acabar. Fazer uma ginástica, porque eu fiquei cansada de tanto lupar. Nem quer lavar pro segundo gancho. Amada. Como é que ele me viu aí? Eu amei. Era esse? Era esperar? Eu? Esse? Era esperar? Amiga, o que é que ele... Eu não saí do lugar, eu juro. Não é possível que ele me viu aqui, gente. Esse é o perfume de blogueira. Amei as minhas amigas. Ai, eu amo. Amigas, vocês amaram. Ele me pegou, ele vai me pegar. Salva lá, salva lá, salva lá. Me pegou, dá pra salvar a mente primeiro. Mente primeiro, corre. Gente, como é que ele me viu ali, chocada? Eu não tava nem aparecida. Salva a mente e vaza. Depois a outra, quem tá curada. Quem tá curada, salva a outra, vaza. Eu tô na frente do Portão 99, gente. Eu sou consequência. Tô deslumbrada. Ele que é eu, ele que é eu. Vai, 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 vai. Alguém sobe aqui, abre o Portão e vamos embora, Léo. O Noid Explosive. Ai, socorro! Vou pegar a tênis, Eduardo. Ele foi pra Mende. Ele foi pra Mende. Ai, deixa a mente morrer, vai. Chapa pra lá, deixa essa garota morrer. Tô cansada dela. Não, cai por ela, cai por ela. Já sobe pro gancho. Tô chegando, tô chegando pra salvar. Não, tô salvando já. Deixa o curar, deixa o curar, deixa o curar. Deixa o curar, deixa o curar. Acabou o deslumbre. Onde você, aonde você tá, amiga? Tanca pro quê? O Portão tem a portão, o Portão tem a portão em cima. Tô procurando ela pra tancar. Mende, passa a qual, onde você tá? Ui, cai. Não cai. Onde você tá, mulher? No... Na T1, na LT1 do The Game. Aqui, aqui. Ah, não. Ali é o portão. Não, ali é o portão, também me confundi. Na LT1 do The Game embaixo. Tô no freezer. Não, é do... Não vejo. Fechou uma das janelas, tá? Tô com pereça, gente. Achei, 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 achei. Amiga, cadê tu? Ui, me deu catch aqui, ó. Vamos embora. Beijo, senti. Mano, tem um gancho aqui. Por que te dá o deslumbre também? Angeliza! Deixa eu morrer, gente. Já foi humilhado o suficiente. Ele, tô de boa. Estou deslumbrada. Abre esse portão. Abre. Eu tô aqui no portão. Eu tô no portão. Abre, de tudo. Consegui reviver alguém. Você é feio! Não, gente. Looper 5 geradores devia dar um prêmio pra mim. Eu devia ressuscitar um personagem. O meu, Dwight. Era isso. 3, 6, 5. 3, 6, 5. 3, 6, 5.